Muito obrigado, nós somos gratos essa noite por mais um culto fé, nós somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, como família em celebrar, em adorar, Tu és a razão Senhor dessa noite, Tu és a razão desse culto, Tu és a razão porque estamos aqui e desde já em nome de Jesus nós liberamos a Tua Palavra, não a nossa, mas declaramos a Palavra do Senhor sobre o doente, a Palavra do Senhor sobre o aflito, a Palavra do Senhor diante daquele que se vê oprimido, a Palavra do Senhor para aquele que precisa de direção, de luz, de clareza, de revelação, Pai de entendimento sobre decisões a serem tomadas, escolhas a serem feitas e nós cremos nessa noite, nesse liberar da Tua Glória, quebrando grilhões, quebrando cadeias, em nome de Jesus desfazendo toda obra, todo dardo inflamado do maligno, sendo quebrado, completamente quebrado, obras satânicas, obras demoníacas, todo e qualquer espírito enviado, para destruir casamentos, para destruir a saúde, para trazer a miséria, a falência e sobretudo para destruição eterna, inferno, nós declaramos essa noite, noite de salvação, noite de reconciliação, noite de transformação, de avivamento, de vida, essa é a certeza que carregamos em nós, a certeza da obra do Senhor sobre a nossa geração e nós selamos em nome de Jesus, com as suas mãos erguidas, diga comigo, eu creio que Deus me traz desse lugar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, não eu, mas o Senhor, as palavras, a direção e o poder de Deus se manifestará em minha vida, em minha família, em tudo que faço, por isso eu exalto, eu exalto, eu presto culto ao Senhor, eu cultuo o Senhor, Deus poderoso, seja exaltado na minha vida, nas nações e nesse lugar, em nome de Jesus, aplauda o nosso Deus, vamos louvar, vem bauxita, vamos adorar o Senhor, vamos celebrar nessa noite, aleluia, oh Deus, seja exaltado Pai aleluia, levanta sua mão, comece a adorar a Ele, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor comece a falar palavras de exaltação, de adoração, nós queremos a Tua presença Senhor, a Tua presença nesse lugar, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo eu quero estar nesse lugar, neste lugar, onde o pecado é perdoado, e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, neste lugar, onde o amor não se exprime, e o fogo não se apague, vem Espírito Santo em Tua presença Senhor, Jesus em Tua presença Senhor, Jesus em Tua presença Senhor, Jesus eu me reto ao Teu agir, eu me reto ao Teu agir, meu anseio é, permanecer em Teu amor, em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor Em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia paixões não me seduzam. Em Tua presença, Senhor, Jesus, Jesus. Em Tua presença, Senhor, Jesus. Santo Espírito, eu me reto ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença. 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 Senhor, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, presença, eu quero estar em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, eu quero estar em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, eu quero estar em Tua presença. Que desce como fogo Vem com venta e costes E encha-me de novo De novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Fogo Santo, Fogo Santo Vem com venta e costes E encha-nos, encha-nos, enche Recebe, 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 recebe Aleluia Salve, 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 salve Declare a igreja Espírito, Espírito Que desce Fogo Santo Vem com Mais uma vez Mais uma vez Espírito Fogo, fogo Aplauda Ele Aplauda Ele Aplauda ao Espírito Santo Aplauda ao Espírito Santo Aleluia Aleluia Tu és real, Senhor Tu és real neste lugar Neste lugar Tu és real Tu és real O Teu O Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do Teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os Teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale Mas vale um dia No centro do Teu querer Que toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Neste lugar Neste lugar Tu és real Tu és real, Senhor Neste lugar Vou me entregar Totalmente O Teu toque O Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do Teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os Teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do Teu querer Que toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Levanta Levanta a sua mão Declare isso com todo o Teu ser Com todas as Tuas forças Ele é tudo A minha fonte A minha fonte É o Teu amor Minha colheita É o Teu amor Minha herança É o Teu amor É o Teu amor Minha colheita Minha colheita É o Teu amor Minha herança É o Teu amor É o Teu amor É o Teu amor Se eu me humilhar Minha herança É o Teu amor E sacrificar E sacrificar Aquilo que me buscar Tu inclinarás É o Teu amor É o Teu amor Declare isso com todo o Teu amor Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Mais uma vez Mais uma vez Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Tu és meu tudo, Senhor Tu és meu tudo Tu és meu tudo Tu és meu tudo, Senhor Obrigado, Pai Obrigado, Pai Obrigado Quanto estão alegres Na casa do Senhor? Quantos estão alegres Na casa do Senhor? Então vamos alegrar Então vamos alegrar Vento sopra forte Vento sopra forte As águas não podem afogar Vento sopra forte Em Suas mãos Em Suas mãos vão ser pura E não me guio pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu não olho as circunstâncias Eu vejo o Teu amor Vai A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força Sai do chão Sai do chão A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força Essa alegria Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Eu quero ouvir, vai Essa alegria Ei Essa alegria não vai mais sair Homenagem ao meu amigo Felipe Colasso Vai, vai Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Agora a homenagem Antônia식 Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Porque ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Volta pro rocker rosto Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força 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 Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É pra ti, Senhor! Como é bom, como é bom a gente poder adorar o Senhor no rock and roll Raul Seixas, grande artista, falou uma máxima que ele errou Feio! Ele falou, o diabo é o pai do rock Raul, querido, onde quer que você esteja O diabo, no máximo, ele é o pai da mentira Outro roqueiro falou, outra máxima também Que meus heróis morreram de overdose Grande Cazuza, querido, meu herói morreu na cruz Eu falo isso pra vocês porque eu vivi o mundo Eu vivi o mundo, eu não venho de um berço evangélico Eu, e quando Jesus me resgatou das trevas Eu comecei a entender esses sofismas Que as pessoas falam e elas tomam posse Como se isso fosse verdadeiro Glória a Deus, que Deus me lavou com o próprio sangue dele Glória a Deus! Aleluia! 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 E você pode estar aí Hoje você entrou aqui E está sentindo que tudo está caindo Está tudo ruim Mas eu declaro na sua vida hoje Que você vai sair daqui diferente Você vai sair daqui diferente De como você entrou Porque não importa Não importa as circunstâncias Porque maior é aquele que está dentro de nós Dizeste que nunca me deixaria Dizeste que a vida me abaria Dizeste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me 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 as mãos Levanta sua mão pra ele segurar Quando eu vejo Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Mas quando o dia vem o sol Mas quando o dia vem o sol As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Deus há esperança pra mim E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Mas quando o mundo cai ao meu redor 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 Deus há esperança pra mim E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Enquanto o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Deus há esperança pra mim Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me 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 As mãos Jesus Quando eu me converti Isso fazem um ano e oito meses E... Nove meses, né? Vamos colocar assim É... É... Eu... Eu cheguei aqui na Lagoinha Eu lembro muito bem Num culto do meu querido pastor Vinicius Lato E eu cheguei aqui carregado Pelo meu amigo Bruno E pela minha amiga Sueli Eu sentei mais ou menos ali no fundo Eu chorava 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 Quando eu cheguei aqui E vi aquele som do Vinicius Aquilo me impressionou Porque eu falei Gente Que coisa é essa? O que que tá acontecendo? Eu arrepiava E era impressionante Porque Eu falei Aqui é uma igreja? Eu não entendia Porque um som tão maravilhoso Uma qualidade Algo assim Tremendo E o pastor cantando Assim Absurdo E aquilo me impressionou E eu continuei chorando 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 E eu chorei tanto Que eu passei mal Fui parar no ambulatório da igreja E eu lembro que A moça que tava lá embaixo Ela perguntou meu nome E eu Muito envergonhado E com uma soberba Gigante Eu falei Ronald Agora vocês descobriram E aí ela orou Eu melhorei Fui melhorando Fui melhorando E eu lembro Quando eu abri a porta Do ambulatório Que eu olhei Estavam todos os diálogos Na igreja E eu lembro de dois O Serginho e o Fred Eles falaram assim Bauchita Glória a Deus Que você tá aqui Deus vai te usar Muito Aí eu chorei mais Eu chorei mais Eu chorei mais E eu choro até hoje Porque É a forma que Deus tem me lavado Que o copo Era muito sujo O copo Era muito sujo E cada vez que eu choro Esse copo vai enchendo o dado E a sujeira vai saindo A sujeira vai saindo E eu peço ao Senhor Senhor Quero derramar lágrimas E mais lágrimas Rios e rios de lágrimas Por Por Ti Senhor Para que o Senhor me lave Me lave todos os dias E naquele dia A partir daquele dia Eu não dormia Dormia pouco Comia pouco Eu Encontrei com um amigo E ele falou assim Para mim Escreve Bauchita Eu falei Escreve o que? Eu não sou compositor não Eu sou intérprete Ele falou Escreve E aí eu tinha um caderninho Lá em casa Que eu peguei ele E comecei a escrever Em hebraico Não em hebraico Mas ao contrário Assim Sabe? Passava as páginas Ao contrário E uma canção Que eu escrevi Que está no meu CD E que eu tive a bênção E a honra de ter O meu querido pastor André Cantando comigo Que era um sonho De ter o André Eu encontrei com o André Eu encontrei com o André A primeira vez que eu encontrei com o André Foi no aniversário do Sideral E eu olhei para ele assim E falei assim Gente, esse cara está brilhando demais Será que ele é Moisés? Brilhava assim Aquele sorriso aí Esse mesmo sorriso aí Que ele está aqui agora Eu falei Gente E aí Eu vim aqui Num culto de fé Depois de Eu ser expulso De um bar Porque eu cantei uma música evangélica E o cara me expulsou do bar Porque quando você é amigo de Cristo Você fica inimigo do mundo E aí eu vim aqui no culto Do pastor André E eu vim aqui E eu estava ali quebrantado Chorando, chorando Eu lembro que Chegou assim Alguém no meu ouvido Ele falou assim Vai louvar ao Senhor na oferta Eu falei Levantei e falei Será ele? Eu falei Mas eu não sei que música Ele falou assim Vira Aí fui lá atrás Conversei com a banda Falei Não, vamos cantar um milagre Vamos cantar um milagre Vamos, vamos Gente, aquele dia Foi uma coisa tão impressionante Para mim Porque eu tremia Tremia E a minha voz O vibrato da minha voz Ficava até maior Assim Hoje eu Ficava assim Nervoso E aí em casa Um amigo meu Que não é cristão Ainda Virou para mim E falou assim Cara, você é um cara tão experiente Vindo na televisão Lá no Culto Fé Cantando Você é um cara tão experiente Já cantou para 50 mil pessoas No Mineirão Num pop rock desses Já cantou aí Em tudo quanto é lugar Fora do Brasil Você é tão experiente Cara Aí você foi lá Cantou Tá certo Que tinha 3.500 pessoas Na igreja Mas você cantou lá Uma canção Você tremeu Cara, você começou a chorar E aí, cara A diferença é muito grande Quando você canta para o mundo E quando você canta para Deus A responsabilidade Ela é muito maior Porque Deus cobra de você excelência Cobra de você excelência E esse dom que ele me deu Eu devolvo para ele E numa época da minha vida Eu pedi para ele Para ele me ajudar Porque como diz o pastor Márcio A cruz É quando a vontade de Deus É quando a vontade de Deus cruza com a sua vontade E você opta pela vontade dele E eu pedi ele para ajudar a carregar essa cruz É preciso saber De onde veio tanto amor É preciso saber É preciso saber Que nada tem mais poder É preciso saber É preciso saber E mostrar a verdade É preciso saber O amor que vai unir O amor que vai unir O amor que nos salvou Preciso entender que tudo que Ele fez por mim Faz parte de um plano maior Mesmo que sangra em mim Jesus me ajude a carregar minha cruz Jesus me ajude a ser como o Senhor Dá-me sempre Sua luz Jesus meu Salvador Jesus me ajude a ser como o Senhor Ajuda-me a ser como o Senhor Como o Senhor Quando vocês querem tomar essa cruz nessa noite? Aleluia É preciso saber De onde veio tanto amor É preciso saber Saber que Seu Senhor ainda foi quem nos salvou É preciso saber Que nada tem mais poder É preciso saber O tamanho da Sua dor A luz nos mostra a verdade Que temos que seguir O amor que vai unir O amor que nos salvou Preciso entender que tudo que Ele fez por mim Faz parte de um plano maior Mesmo que nos salvou Jesus me ajude a carregar minha cruz Açura-me, Senhor Jesus, me ajude a ser como o Senhor Dá-me sempre sua luz Jesus, meu Salvador Jesus, me ajude a ser como o Senhor Jesus, me ajude a carregar minha cruz Açura-nos, Deus, essa noite Jesus, me ajude a ser como o Senhor Dá-me sempre sua luz Jesus, meu Salvador Jesus, me ajude a ser como o Senhor Ajuda-me a ser como o Senhor Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador Aleluia Aleluia, ele resgata a nossa vida Ele resgata a nossa vida Você pode aplaudir o Senhor nessa noite Exalte a ele, ele resgata a nossa vida Ele muda a nossa história Nosso coração, ele muda a nossa vida Nada é grande demais pro Senhor Nada é impossível Aplauda o nosso Deus Nada é impossível a ele 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 Glória a Deus Glória a Deus Ele resgata A palavra é clara Dizendo que ele nos tira do império das trevas E nos leva para o reino do filho do seu amor Levante a mão dessa pessoa do teu lado Nesse momento nós vamos orar uns pelos outros Quando você vê o Ronald aqui O Paul Chita Você pensa Seria possível É possível a Deus Deus muda a nossa vida Não há Uma opressão Uma angústia Uma perseguição Que talvez essa noite você passa ou viva E seja maior do que essa presença transformadora Diga comigo a presença de Deus Transforma Transforma Nós vamos orar agora Talvez em casa você tenha um pedido de oração Um filho A esposa O marido O teu negócio Talvez você está agora dentro de um quarto de hospital Em um presídio Eu não sei Dentro de um carro Ouvindo a rádio super FM agora Mas o Espírito de Deus vai te tocar agora A unção de Deus está aqui Ele é palpável desde o início desse culto A presença das águas do Espírito Santo Que vão lavando Vão lavando Vão levando embora O rio de Deus flui A palavra diz E ela traz cura para as nações Vai levando Vai limpando Eu creio nesse rio de Deus Que flui sobre nós Você crê igreja Nós temos vários pedidos de oração Levante a mão desse irmão do teu lado Agora nós vamos orar Pai nós levantamos as mãos uns dos outros Nós oramos agora Pai diante de cada pedido de oração Que temos recebido nesse lugar Nós vemos o Pai E te adoramos essa noite Porque podemos Contemplar com os nossos próprios olhos O milagre do Senhor Podemos estar aqui essa noite Adorando e sabendo que o Senhor Transforma o nosso caráter O Senhor transforma o nosso coração E nós levantamos Pai Cada um que tem sentido dores no corpo Aqueles que tem passado noites em claro Com dores na coluna Na cabeça Dores nas pernas Aqueles que sofreram acidentes Oh Deus Pela compaixão Nós oramos nessa noite E tem misericórdia Senhor Aquele que se vê num leito de hospital Agora Pai Nós oramos e abençoamos E pedimos a tua misericórdia Declaramos sobre eles a tua palavra Levante a mão desse irmão do teu lado A unção de Deus flui nesse lugar A unção do renovo de Deus Você que está cansado Seja renovado pelo poder do Espírito Santo A alma cansada A alma fatigada Seja renovado pelo poder do amor É o amor do Senhor que envolve É o amor do Senhor que envolve É o amor do Senhor quem protege É o amor do Senhor quem sara Aleluia 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 Todo planejamento Todo planejamento das trevas Para a morte Todo planejamento das trevas Para a tragédia Para a separação A destruição A queda Seja rasgado Todo papel Infernal Toda liberação E envio de Satanás Contra famílias Contra vidas Contra igrejas Contra ministros do Evangelho Seja quebrado Seja quebrado agora Nós queremos Desse liberar A glória de Deus Em cada pedido Sobre cada casa Sobre cada família Sobre cada coração Nós oramos nessa noite Aleluia Levante a mão desse irmão agora E diga comigo Eu creio Senhor Que as águas fluam As águas fluem As águas fluem No Espírito do Senhor Quebra carreiras Quebra grilhões Quebra barreiras Quebra Quebra E restaura Agora Para a Tua glória Para a Tua glória Para a Tua glória Restaura Levanta Ressuscita Fortalece Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja cheio da glória Seja renovado Nessa noite Eu creio Seja renovado Seja quebrado Seja quebrado Todo o trabalho Seja quebrado Toda a opressão Saia Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Oh Oh Você pode soltar a mão De quem está do teu lado Levante a sua mão Para o céu Só você e Deus Oh O mesmo Espírito O mesmo que ressuscitou O Filho de Deus O mesmo poder Que ressuscitou O Filho de Deus Eu creio É o poder que ressuscita É o poder que levanta Da morte Do lugar de morte Havia pessoas Já sentenciadas De morte Pelo inferno Eu não sei Em qual área Da tua vida Mas essa sentença Foi rasgada Pela mão de Deus Essa noite Eu disse Essa sentença Foi rasgada Pela mão de Deus Essa noite Talvez é a tua família Talvez é o teu negócio O teu ministério Que Deus tem liberado Para a tua vida Satanás falou Vai morrer Não vai acontecer Não vai fluir Eu digo para você Esses papéis Foram rasgados Essa noite Você vai fluir No querer Na glória Na vida De Deus Creia Em nome de Jesus Há uma liberação Você toma posse Bata na mão De umas três pessoas De umas três pessoas Do teu lado E fala para ele Que bom que eu estou Nesse culto Essa noite Aleluia Diga para ele Que bom que eu estou No culto Hoje à noite Aleluia Nós oramos Oramos pela Maria Ela sofreu Duas paradas cardíacas E nós oramos Para que ela receba Dessa unção Você crê em nome De Jesus A Isabela Está internada No hospital Felício Roxo À espera De uma doação De rins E nós cremos Que os rins De Jesus Vão operar Nos rins Dela Agora Eu disse Os rins De Jesus Vão operar Nos rins Dela Agora Porque você sabe Que Jesus Foi assunto Aos céus Com o corpo Glorificado Vou repetir Jesus foi Assunto Aos céus Ele subiu Aos céus Com o corpo Glorificado Então Bata na mão De quem está Do teu lado Quando você Vê Jesus Eu sei que você Não vai se aguentar Você vai se prostrar Diante dele Mas se você quiser Você também Quando estiver No colo de Jesus Você vai poder Bater na mão dele Igual você bateu Na mão de quem Está do teu lado Ele foi assunto E nós declaramos Sobre a Isabela Que os rins De Cristo Estão operando Nos rins dela Quem crê Diga glória a Deus Amém Em nome de Jesus A Lilian E o Leal Nós cremos Da restauração Na vida deles também Em nome De Jesus Amém Amém Pode se assentar Deus é maravilhoso Quem está feliz De estar aqui Nesse culto fé Deus é bom demais Eu disse Deus é bom demais Deus é fiel Você que está com a gente Pela internet Pela televisão Pela rádio super FM 90.1 Fala para quem está Do teu lado aí A sua rádio É 90.1 FM Glória a Deus Nós temos tido Tanto testemunho Do que Deus tem feito Através da rádio super Da querida rede super E por isso Vamos aplaudir Quem está em casa Pela televisão Pela internet Receba o nosso bem-vindo Receba o nosso bem-vindo Deus abençoe você E o seu coração Em nome De Jesus Abra a sua Bíblia Em Gênesis capítulo 15 Glória a Deus Gênesis No capítulo 15 Quantos foram abençoados Pela vida do Bauxita Nessa noite Eu gosto de rock and roll Tem dias na vida Que nós precisamos Ouvir rock and roll Tem dia que a gente Tem que ouvir música clássica Tem dia que tem que Ouvir rock and roll Aqui ó Esse aqui é o melhor Que está tendo Benção Fala para quem está Do teu lado assim É hoje Que eu te dou um CD Do Bauxita Então você passa lá fora Você vai comprar Você vai dar para o vizinho Para o amigo Para o sobrinho Sabe aquele sobrinho Aquele lá Você pensou agora Dá para ele isso aqui Já vou jogar um de grila Lá em cima Aí O irmão fez assim ó Pá Foi para o colo da irmã O que é isso Que bem assim Tem a camisa também Guerreiro adorador Guerreiro adorador Blinda meu corpo Com teu sangue Ó Senhor Essa música é top Quem é guerreiro adorador aqui? Davi era um guerreiro adorador Davi era um adorador Ele era sensível Ele percebia Ele vivia em consagração ao Senhor Mas ele era guerreiro Tem guerreiro aqui essa noite? Se fossem pisar na terra Que era de Deus E querer tomar a terra Ele virava guerreiro Ele era guerreiro Que filho? Que? Você quer julgar? Vem cá julgar Entendi Ele quer julgar Esse menino é de mãe O CD eu já julguei Joga a camiseta Vai lá Onde você vai julgar Lulô? Aí Beleza Valeu Lulô E como guerreiro Ele assumia Dizendo Aquilo que é de Deus Ninguém vai roubar Levanta tua mão Diga Eu sou Eu sou Guerreiro adorador Então você passa ali fora Você vai poder comprar o material Do Ministério da Vida Do Baú Bauchita E eu sei que será uma bênção E amanhã Quero convidar você que está em casa Pela televisão Pela internet também Culto caro no pó Que acontece no Lagoinha Savasse Pô, cara no pó Que que é isso? É porque lá ainda está em obra Então tem muito pó Amém? Então e todo mundo se prostra Naquela poeira santa Que na verdade está muito bem controlada Glória a Deus Então você está convidado Lagoinha Savasse Onde que é o endereço mesmo, né? Contorno Contorno com Com Getúlio Vargas Como é que chama o colégio Que tem em frente lá? Colégio Padre Machado Até o Padre já foi lá no culto Que bênção Amém? Então Em frente ao colégio Padre Machado Ali Vá Vai ser uma Que hora que é o culto? 19 e 30 Glória a Deus Abra a tua Bíblia O material está aqui do lado, né Baú? Lá na tenda da bênção Gênesis capítulo 15 Gênesis capítulo 15 Deus fala o nosso coração nessa noite Você crê? Versículo 1 Depois desses acontecimentos Veio a palavra do Senhor a Abrão Numa visão e disse Não temas Abrão Eu sou o teu escudo E teu galardão Será Sobremodo Grande Respondeu Abrão Senhor Deus Que me haverá de dar Se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa É o Damasceno Ele é Zer Disse mais Abrão A mim Não me concedeste descendência E um servo nascido da minha casa Será o meu herdeiro A isso respondeu logo o Senhor Dizendo Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro A isso respondeu logo o Senhor Dizendo Não será Versículo 5 Então Conduziu até fora e disse Olha para os céus e conta as estrelas Se é que o podes Ele disse Será assim A tua posteridade E ele creu no Senhor E isso lhe foi Imputado Para Justiça Coloca a tua mão no coração E diga Ele creu Ele creu Eu preciso crer Eu preciso crer A maneira que Deus se aproxima de Abrão Não é diferente da maneira que ele se aproxima de você E de mim Nos dias de hoje Sabe por quê? Porque Deus não mudou Muitas coisas podem parecer que mudam A roupa do pastor O formato de uma igreja Um rock and roll que a gente canta hoje Que há 30 anos atrás Talvez nem bateria podia se ter num púlpito Isso não é relevante Diante daquilo que é relevante E a relevância É que Deus não muda A palavra não muda O poder de Deus não muda Por isso tudo que vem à nossa volta Não pode tirar o foco do que realmente importa Eu existo para adorar a Deus Diga comigo Deus não mudou Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E ele é o mesmo para sempre Então fica claro que a palavra de Deus chega para Abrão Como a palavra de Deus chega hoje para você Como a palavra de Deus chega para a pessoa mais distante Lá no Alasca Pode estar no lugar mais distante De um centro evangélico cristão De um país mais distante do contexto evangélico Ou do cristianismo que nós vivemos hoje Em toda a América Latina Em toda a América do Sul A palavra de Deus chega Você talvez tenha se esforçado para o teu filho converter Teu marido converter Tua esposa converter Teus pais se converterem Seus colegas de faculdade se converterem Seus sobrinhos se converterem E você tem que se esforçar Fala para quem está do outro lado Pode se esforçar Mas diga para ele Fique tranquilo A obra é de Deus A obra é de Deus E ele vai completar essa obra Quem crê dá brado de louvor a ele Pela fé, pela tua família Dê brado de louvor a ele Eu creio E a palavra do Senhor Veio para Abrão E Deus já falou com ele Ele dizendo o seguinte Não tenha medo A primeira palavra de Deus E dizer Não tenha receio Não tenha receio diante daquilo que eu quero propor Oferecer Mostrar para você Você me entende aqui nessa noite igreja? Deus fala com você E ele se aproxima dizendo Não tenha medo Nós devemos ter um medo Medo de perder a presença de Deus Medo de perder a unção de Deus Medo de perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo Porque o que é o Evangelho Se não o nosso relacionamento Vivo com Deus Se a gente perde a essência Se a gente perde esse relacionamento Essa paixão Esse desejo de viver para ele Viver para ele agora Nesse mundo contemporâneo Nesses dias de hoje Não é ir para um mosteiro Não é para te sair desse mundo E te colocar dentro de uma jaula No meio de uma montanha Na floresta amazônica Mas é você carregar a presença de Deus Na tua faculdade Na tua escola No teu trabalho Com seus vizinhos Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Jesus disse Eu vou Mas eu deixo com vocês o Consolador Eu deixo com vocês aquele Que vai trazer a tua memória Tudo que você precisa Que vai te levar pelo caminho Que você precisa andar Que vai colaborar Para que você tome as decisões corretas Eu digo para você Tenha medo De uma coisa De perder essa presença Mas de Deus Não tenha medo dele Deus nunca vai te envergonhar Deus nunca vai te decepcionar Nunca Deus nunca vai frustrar o teu coração Ele nunca vai mentir para você Ele não vai Abraão, aquele homem Deus fala E Deus diz Não tenha medo Eu sou o teu escudo Coloca as duas mãos na sua frente Assim ó Isso Ah se a gente andasse na vida Sabendo que tem alguém Na nossa frente Esse alguém é o próprio Espírito Santo de Deus Alguém aqui já andou em carro blindado? Quem já andou em carro blindado? Quem nunca andou em carro blindado? Ô gente É tão diferente É impressionante É impressionante Quando você entra em um carro blindado É um carro igual outro carro Vai para o mesmo lugar Só que Você entra no carro É uma sensação De paz Difícil de explicar Você é blindado Você é completamente protegido E essa blindagem É a mais perfeita Que existe O diabo mira, mira, mira Mirou direitinho Para acabar com a tua história Bom Deus está lá Eu sou teu escudo Quem está comigo aqui Você está entendendo aqui? Eu quero que você perceba O relacionamento de intimidade Que Deus está trazendo a Abrão E é o mesmo relacionamento Que ele tem para você É o mesmo relacionamento Que ele tem para nós Primeiro Deus quer falar comigo Deus quer falar comigo Deus não quer que eu tenha medo dele Não tenha medo de Deus Não tenha medo de Deus Terceiro lugar Ele me protege Ele me blinda É ele que guarda a minha vida É ele que está me protegendo De todas as circunstâncias No final do ano passado Um conhecido Ele Incomodado Mandou blindar o carro Mandou blindar um carro dele Blindou o carro Na semana que ele pegou o carro Que ele blindou Sete e meia da manhã Num domingo Ele saindo de casa Com a família toda Com a família toda Esposa Dois filhos Atrás Sete e meia da manhã Ele para no sinal Ali na Raja Gabaglia Descendo Sentido para a cidade E um assaltante Para e aponta um revólver Na cara dele Ele assusta O sinal abre Ele tira o pé do freio E aquele assaltante Deu um tiro Na cara Desse conhecido Que era para não estar mais aqui Na semana que ele pegou o carro Deus o livrou Da morte Você pode dar uma glória a Deus por isso? Na semana Esposa dele Mulher de Deus Da igreja presbiteriana Ali na Fonspina Primeira presbiteriana Eu digo que não tem bala perdida Tem bala achada Porque não é perdida É bala achada Mas Deus manda dizer para você Hoje como igreja Ele Está blindando a sua vida Fala para umas três pessoas do teu lado Você está blindado Você está blindado Você está blindado Você está blindado Amém E para fechar Deus chega e fala assim E é o seguinte Abrão Eu tenho um presentão para você Quem gosta de presente Deus fala com você Mas você não pode ter medo Você precisa entender Que ele te blinda E ele tem presentes para você Você crê nisso essa noite? Nós vamos ofertar Vamos dizimar Nós temos oportunidade agora De lançar sementes Crendo Que Deus nos chama Para essa intimidade com ele Você está aqui comigo essa noite? Eu preciso que isso fique muito claro Diante de tudo que eu estou te falando Quando Deus falou com Abrão E ele fala essa mesma palavra Com todos nós É necessário que creamos É necessário acreditar É necessário acreditar na palavra de Deus É necessário não ter medo de Deus É necessário compreender que ele protege a nossa vida E que ele tem bênçãos para nós Eu vou repetir Foi assim que Deus se aproximou do nosso pai Abraão Foi assim que ele se aproximou Dizendo Eu falo com você Eu comunico com você Eu me aproximo de você Não tenha medo de mim Eu protejo você E eu tenho presentes para você Quantos creem nisso essa noite? Quantos creem que Deus não vai enganar você? Vou falar de novo Quantos creem que Deus não vai enganar você? Quantos creem que Deus protege você? Quantos creem que Deus ama você? Então querido Feche os seus olhos Feche os seus olhinhos agora E como Deus falou com Abrão Eu te digo Conta as estrelas Feche os seus olhos Conta Tenta contar Tenta contar Tente contar as estrelas Tente contar O poder De multiplicação Que Deus Armazenou dentro de você Pelo poder do Espírito Santo Acredite Deus fala com você Não tenha medo de Deus Ele te blinda E Ele te prepara Para viver grandes bênçãos Abrão Depois de ouvir essa palavra Preparou um momento de sacrifício Feche os seus olhos Só escute Preparou um momento de aliança Porque Ele sabia que era a hora Da mudança Na vida E na história dEle E Deus tem isso Preparado agora Para você Você vai ofertar Você vai dizimar Você vai dar uma oferta especial Essa noite Eu não sei Você vai Lançar uma semente Deus está queimando meu coração Para liberar essa palavra Na tua vida Igreja Você vai liberar uma oferta Algo além daquilo Que você planejou Algo além daquilo Que você programou Você vai lançar Essa semente Em nome de Jesus Deus fala com você Não tenha medo Do que eu estou te falando Em nome de Jesus Ele protege a tua vida E Ele tem presentes Para você Ele tem presentes Aquilo Que o teu dinheiro Não consegue comprar Deus pode te dar Muito mais Feche os seus olhos Vamos orar em nome de Jesus E você vai preparar A tua oferta O teu dizem Eu creio no cuidado de Deus A você que está em casa Na tua tela agora Existem as contas da igreja Oferte Lance a semente A rede super tem chegado Na tua vida Seja participante Dessa realidade E nós sabemos Que a misericórdia de Deus E vamos alcançar O Brasil inteiro Essas mais de 7 mil cidades Eu libero essa palavra Essa rede super Vai chegar nas mais de 7 mil cidades Do Brasil Nós vamos estar em todo o Brasil Eu posso ouvir um amém aqui Essa noite Nós veremos essa televisão É porcaria demais Na televisão É porcaria demais Na televisão E nós veremos a glória E o poder de Deus Através Dessa rede super Quem crê Diga eu creio Eu creio Vamos orar Pai no nome de Jesus Nós plantamos a semente O nosso dízimo A nossa oferta Nós entregamos Sabendo do teu cuidado Lançamos a semente O Senhor fala conosco Não teremos medo O Senhor nos protege E o Senhor ainda Mesmo assim Tem presentes pra nós Como te agradecer Se não no altar Como te agradecer Se não ofertando Entregando Assim como Abraão reagiu Acreditando Se nós acreditamos Deus Nós vamos pro altar Nós entregamos Nós ofertamos Se nós acreditamos Nós temos a atitude Que corresponde Aquilo que cremos E acreditamos Senhor Recebe a nossa oferta A nossa gratidão Em o nome de Jesus Amém Plante o seu melhor ao Senhor Deus está mudando A nossa vida essa noite Querido Plante o teu melhor ao Senhor A minha alegria Foi comprada na cruz Do Calvário Do Calvário Do Calvário Amém. Eu não preciso de dinheiro para me alegrar Um carro novo ou ter prestígio Não podem me alavancar A minha alegria foi comprada na cruz Meu sangue ferra e os olhos brilham com sua luz Respiro ares novos no trono do meu pai Sigo meu caminho, mas não, não ando sozinho mais Troquei o Jack Tênios com limonada E só com o refri eu paro à madrugada Antes era cego, mas hoje posso ver Meu Deus abriu meus olhos para um novo viver Tudo ou nada pode ser, se Deus quiser Com atitude e obediência venha o que vier Noé, eu vou com Deus e eu também vou Sou um servo, sou eleito, eu sou Eu sou o filho do eu sou Quantos são filhos do eu sou aqui? A minha alegria foi comprada na cruz Meu sangue ferra e os olhos brilham com sua luz Respiro ares novos no trono do meu pai Sigo meu caminho, mas não, não ando sozinho mais Eu queria o Jack Tênios com limonada E só com o refri eu paro à madrugada Antes era cego, mas hoje posso ver Meu Deus abriu meus olhos para um novo viver Tudo ou nada pode ser, se Deus quiser Com atitude e obediência venha o que vier Noé, eu vou com Deus e eu também vou Sou um servo, sou eleito, eu sou Eu sou o filho do eu sou Eu sou o filho do eu sou Eu sou o filho do eu sou O diabo, ele é um derrotado Levanta para balançar essa espada Se é telefone, se é tablet, não tem problema Levanta aí, pode balançar Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra Que é viva e poderosa E toma conta, Pai, do nosso coração, da nossa alma Do nosso entendimento Obrigado, Senhor, porque ela é sim Transformadora, ela edifica, ela restaura Ela muda, Pai, o nosso caráter A nossa motivação E eu creio nessa noite no poder da Tua palavra Sendo liberada em nós Sendo liberada através de nós Sendo liberada para cada um de nós Nós a recebemos, ó Deus, como palavra revelada Pela fé Pai, precisamos do rema Da revelação Da palavra fresca Da unção fresca Do olho do Senhor Sobre nós E nós cremos nessa realidade Em nome de Jesus Amém Amém Você pode se assentar Glória a Deus Eu estou muito feliz Gravamos agora No dia 26 de setembro O CD e DVD Crer para ver Você faz parte de tudo isso Pode aplaudir o nosso Deus Por essa bênção Muito das vozes que vocês vão ouvir Fazem parte das suas vozes também Eu disse muitas vozes Que vocês vão ouvir Nesse CD e nesse DVD Fazem parte das suas vozes também Foi muito lindo A polícia militar Não é? O que a gente teve O relato da prefeitura agora Cerca de 60 mil pessoas Estiveram naquela gravação Eu já toquei em muito palco grande Mas nunca toquei em um palco Daquele tamanho não Grande demais da conta Vai ficar lindo Esse DVD Esse CD Como você sabe Deus não ouve CD Nem DVD Deus não tem um DVD player Para ficar apertando E ver Hum, que bonito Esse jogo de luz Hum Então Toda essa produção A gente faz Para você Fala para quem está A tua olhada Para você Não é? Porque a gente gosta É uma bênção É bom É bonito a gente ter coisa bonita Não é verdade? Senão essa pessoa Que está do teu lado Não vinha bonita Do jeito que veio Vinha feia Já que Deus vê coração Vou pentear a cabela Para quê? Já que Deus vê coração Eu vou tomar banho Para quê? Não Porque nós relacionamos Nós vivemos Nessa realidade Então foi sem dúvida O maior projeto CD e DVD Nesse formato Que foi feito E glória ao Senhor Por isso Se Deus quiser No final agora De novembro O CD já vai estar disponível Para a gente Aqui nós vamos lançar Aqui no Culto Fé Glória a Deus Por isso Foi realmente Maravilhoso Tudo que Deus Realizou E eu estendo A minha gratidão Não é? A tantos irmãos Ali das igrejas Em Pernambuco E também De todo o Brasil A turma que foi Aqui do Culto Fé Para lá Fez toda a diferença Também Foi maravilhoso Glória a Deus Por isso Abra tua Bíblia Se você puder No livro de Lucas Capítulo 24 E ainda falando com vocês Sobre crer Para ver Ainda meditando Na realidade Tão diferente Do que é O Evangelho Eu preciso Liberar essa palavra Sobre a tua vida Nessa noite Porque aquilo Que você vê Não significa Nada Diante daquilo Que você precisa crer O que você crer Gera Uma ótica Diferente Na tua vida O que você crer É a base Que transforma Tudo que está A tua volta A tua confiança A tua fé no Senhor Muda a ótica Da tua vida Você crer Você crer Versículo 13 Naquele mesmo dia Dois daqueles discípulos Estavam a caminho De caminho Para uma aldeia Chamada Emaús Diga comigo Emaús Mais alto Emaús Distante de Jerusalém Sessenta estádios E iam conversando A respeito De todas as coisas Sucedidas Aconteceu Que enquanto Conversavam E discutiam O próprio Jesus Se aproximou E ia com eles Os seus olhos Porém Estavam 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 Como Impedidos De o Reconhecer Então Lhes perguntou Jesus Que é isso Que vos Preocupa E de que Ides Tratando A medida Que caminhais E de todo E de todo Povo Desde que Tais Coisas Sucederam É verdade É verdade Também Que algumas Mulheres Das que Conosco Estavam Nos surpreenderam Tendo ido De madrugada Ao túmulo E não Achando O corpo De Jesus Voltaram Dizendo Terem tido Uma visão De anjos Os quais Afirmaram Que ele Vive De fato Alguns Dos nossos Foram Ao sepulcro E verificaram A exatidão De que Disseram As mulheres Mas Não O Viram Então Jesus Falou Com eles Honestos E tardos De coração Para Crer Tudo O que Os profetas Disseram Versículo 26 Porventura Não Convinha Que o Cristo Padecesse E entrasse Na sua Glória E começando Por Moisés Descorrendo Por todos Diga Comigo Todos Os profetas Mais alto Todos Os profetas Mais alto Todos Os profetas Olha o que Jesus fez Expunha-lhes O que a seu Respeito Constava Em todas As escrituras Quando Quando se aproximavam Da aldeia Onde Iam Fez Ele menção De ir embora Mas eles O constrangeira Dizendo Fica Fica Conosco Porque é tarde O dia Já é Já se Declina E entrou Então Jesus Para ficar Com eles E aconteceu Que quando Estavam A mesa Tomando Ele O pão Abençoou E tendo Partido Lhes Deu E então Se lhe Abriram Os olhos E o Reconheceram Mas ele Desapareceu Da presença Deles E disseram Um ao outro Porventura Não nos arde Põe a mão No teu coração Disse um para o outro Porventura Não nos ardia O coração Quando ele Pelo caminho Nos falava Quando nos Expunha As escrituras E na mesma Hora Levantando-se Voltaram Para Geluzarim Onde acharam Reunidos Os outros Onze E outros Com eles Os quais Diziam O Senhor Ressuscitou E já apareceu A Simão Então os dois Contaram O que lhes Aconteceram No caminho E como a fora Por eles Reconhecido No partir do pão Falavam ainda Estas coisas Quando Jesus Apareceu No meio deles E disse Paz Seja Convosco Dá um brado De louvor A Ele Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Diga glória A Deus Essa mensagem É clara Dizendo Que o coração Desses discípulos Os olhos Dele Perdão Os olhos Deles Estavam Como que Fechados Lucas fez questão De relatar Dizendo Que os olhos Deles Estavam Como que Fechados Você não Precisa ver Para crer Ele já Começa Relatando O que Aconteceu Ele já Começa Dizendo Que os olhos Dos discípulos Pareciam Vedados E aí Você diz André Está vendo Porque eles Não viram Mas no final De tudo Isso Eles disseram O nosso Coração Ardia Eu quero Te encorajar Nesse dia Deixar Seu coração Arder Mais e mais Você pode Não estar Vendo Muita coisa Mas o seu Coração Não pode Parar De arder Vou falar De novo Você pode Não estar Vendo Muita coisa Até agora Mas o seu Coração Não pode Parar De arder Vou falar De novo Você pode Não estar Vendo ainda O teu casamento Restaurado Você pode Não estar Vendo Teus filhos Na igreja Você pode Estar Vendo a tua Empresa Aparecendo E que está Indo por Água Abaixo Mas o teu Coração Não pode Parar De arder Porque Jesus Está com você Teu coração Não pode Parar De arder Não nos Ardi O coração É tão Interessante Que Se você Não Expressa A tua Fé Se você Não libera O que Arde No teu Coração Jesus Pode Aparecer Para você Que você Não vai Ver Que é Jesus Vou Falar De novo Quantos Querem No Senhor Você Quer Mesmo Sabe Quanto Ele Vai Aparecer Para você Pode Aparecer Quando você Está De boa Bebendo Água De Coca No Feriato Ah Meu irmão Mas quando Ele está Na fornalha Ardente Ali Ali É Importante Que Ele Apareça Eu posso Ver É bem Mais provável Que ele Apareça Na hora Da Fornalha É bem Aqui Jesus Ele só Precisa Que você Acredite Você Vê aqueles Dois Ladrões Do lado De Jesus Um Negou Um Não Quis Um Disse Não E o Outro Disse Sim Para Jesus Não importa A vida Que eles Viveram No último Minuto Da vida Que aquele Homem Tinha Um Disse Eu não Te quero Jesus O outro Disse Eu te Quero Jesus E ele Falou Então pronto Você está Comigo Você vai Para o paraíso Fique em paz Você acreditou Em mim Bata na mão De quem está Do teu lado E diga É simples Assim Queridos É simples Assim É uma Realidade É uma Realidade Que tem que Arder Dentro de Nós Talvez Você está Preso Numa Cruz De decisões De escolhas Erradas Que você Fez Na vida De decepções De frustrações Consigo Mesmo Com pessoas E Jesus Está Do teu Lado Dizendo Assim Ei E você Não 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 Vitória Tem sete Meses E com sete Meses Ele já Tem um paladar Comida Que ele gosta E comida Que ele não gosta Está claro Quem aqui tem comida Que você não gosta E sua mãe Tentava te dar Você não come Até hoje Essa comida Por que? Porque isso chama Paladar Aí tem mãe Não E tem que aprender Com ele Aí sabe o que ele faz? Cospe Isso chama Paladar Você tem que aprender Você vai Criando formas Para que ele coma As vitaminas Que ele necessita Posso ouvir um amém aqui? Mas chega uma hora Que não adianta Ele fecha a boquinha E está assim Filma a boquinha Na hora que vai Dali Com cinco meses Né? Cinco meses e meio Já ia Pum A colherinha enverga Não entra Ninguém explicou Ninguém ensinou Ninguém nada E o menino Não abre a boca Ele não quis Queridos Nós para Deus Nós temos que estar Igual um passarinho Assim ó Como é que passarinho É filhote Enviga Deixa Deus te encher Com tudo que ele tem Para a tua vida Não fecha a boca Para o que Deus Tem para a tua vida Ega tua mão Diga Deus Eu quero tudo Que o Senhor tem Para a minha vida Fala para ele Eu quero tudo Que o Senhor tem Para a minha vida Fala Libera Lança Lança Os discípulos Indo para Caminhando Para Emmaus Ali E estavam frustrados Falando sabe do que Daquilo que crente fala Crente vai no culto Em vez de falar do culto Fala assim Estava quente né Perdi minha vaga Lá no estacionamento É Nossa Que bauxita Grita demais Misericórdia Precisava Que tente de pulseira E aquele guitarrista Que cabelo é aquele Mas ele manda aquele cabelo Sabe Eles andavam Olhando E falando Daquilo Que não Não acrescenta Quem está me ouvindo aqui Quem está me ouvindo aqui Nessa noite Liberando palavras E Jesus Aparece E aí Jesus Oh querido Eu disse Jesus Imagina Jesus Aparecer Chegando para você E aí Antônio Como vai Tudo bem Ou então Andando dizendo assim Tudo jóia Como é que eu faço Para chegar ali Aí você fala Não vou comigo Eu te levo lá E Jesus É Jesus E Jesus Falou com eles O que que está acontecendo Sabe O problema Da nossa vida De oração Muitas Eu tenho Eu tenho Uma concepção Na minha vida Isso é particular Mas eu abro Para vocês Amém Eu acho importante A vida de oração Menos falação E mais silêncio Na vida de oração Tem irmão Que senta Para orar Meu irmão E começa Pai Para ouvir Ele levanta Ele levanta E pega a bíblia Aleluia E vai embora Todo dia O cara fica Uma hora Deus Deus o que E toma isso aqui E faz isso aqui E fala 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 E fala Fala Imagina você Querendo conversar Com uma pessoa Dessa É Deus A mesma coisa A mesma coisa E Deixa Deus Falar com você Eu disse Deixa Deus Falar com você Essa palavra Você pega O que é meditar Meditar é ruminar Faz assim comigo Imagina que você tem Dez chicletes Ping pong Quem lembra do ping pong Quem não lembra Você não tem os dentes fortes Que nós temos Seu dente é fraco Irmão Vamos mastigar Dez ping pong Na boca Vamos Vamos gente Faz aqui a cara bonita Deixa eu ver Quem já viu A vaca fazendo isso Sabe o que a gente Tem que fazer Com a palavra É pegar E ficar Hum 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 Quem está ruminando Aqui comigo Meditando Eu vou perguntar de novo Quem está meditando Aqui comigo Aqueles dois E Jesus Chega E falam Para eles O que é que está acontecendo E eles começam A pregar Para Jesus Crente frustrado Ele é dom Da verdade Se Jesus aparecer Para ele Ele quer pregar Para Jesus Até para Jesus Ele quer pregar Olha o que Que eles falaram Com Jesus E explicaram Para Jesus Aqui No versículo Dezenove Ele lhes perguntou Quais E explicaram O que aconteceu A Jesus O Nazareno Jesus ouvindo Imagina Jesus ouvindo Ah Jesus Nazareno E eles Ah você não conheceu Jesus não Você não sabe Quem é Jesus não Hello Que era varão Profeta Poderoso Em obras Palavras Diante de Deus Diante do povo Mas lá no final Eles olharam E disseram Quando aquele homem Chegou Nosso coração Queimava Ardia Eu falo com você Do que está No teu coração Jesus falou De três dias Eles foram embora No terceiro dia Quantos de nós No 45 do segundo tempo Você avacalha a parada Irmão Você está aí Solteiro Beliscando os azulejos Todos da igreja Você está fazendo Um consagração Ao Senhor A tua vida Um jejum Na tua família Você está pagando Um preço Você está naquilo tudo 45 do segundo tempo Já era o terceiro dia Fala para quem está Do teu lado Já era o terceiro dia Era o último dia Fala para ele Era o último dia Bata na mão Do teu irmão Fala Segura tua onda Meu irmão Dá uma glória a Deus Aí quem crê nisso Segura tua onda Vai dar tudo certo Aguenta Aguenta firme Aguenta firme Olha para o teu pé Fala Aguenta firme Em nome de Jesus Sabe o que você precisa Para desviar Encontrar um outro Safado Querendo desviar Sabe o que você precisa Para pecar Um outro para pecar Quem está me ouvindo aqui Era esses dois Que um olhou para o outro E falou assim Estou fora O outro falou assim Também fui Vamos embora Vamos embora Bora 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 Não Você é daqueles Você vai embora Nada Vem aqui no lago Você Nós somos de Deus Jesus está chegando Vai voltar Espera mais um pouquinho Ele falou que era três Amém aqui nessa noite Você é daquele que traz Que traz Que traz Porque o teu coração arde Pela presença dele E você tem Que manifestar Desse ardor Fique em pé no teu lugar Nosso tempo está acabando Você tem que manifestar Esse ardor Você me ouve Nessa noite Tem que crer Nessa liberação de Deus Para a tua vida Para a tua família Para a tua caminhada cristã A palavra diz Que ainda ele se caminhava E gente Nessa época Caminhar é caminhar de verdade Não é esse negócio De você pegar um ônibus Aqui na frente E depois andar uns três Quarteirão, quatro E falar assim Nossa, caminhei demais Que que é isso, cara Caminhei 500 metros Não é Um quilômetro Ah, um quilômetro Que que é Não vai de jeito nenhum O pessoal andava o dia inteiro E fala para quem está do teu lado Você foi feito para andar Meu irmão Fala com ele assim Eu ando demais Ó, nós fomos feitos para andar Meu irmão Você foi feito para caminhar Ó Tem que caminhar seis quilômetros Sete quilômetros Dez quilômetros Direito Jesus era assim Só na sandalinha Só na sandalinha Andando, andando Andando Sem parar Sem parar Sem parar Se você Se você trabalha sentado Meu irmão Você tem que tirar duas horas Uma hora e meia do seu dia Você tem que fazer caminhada Você está me ouvindo aqui nessa noite? Fala para o teu irmão Vamos caminhar Fala para ele Compre o CD do Bauchita E vamos caminhar Você vai caminhar até assim Rapidinho Eles caminhavam Caminhavam Caminharam tanto Me escuta aqui Que a palavra diz Que aí Jesus Começou a dar aula de seminário Para eles Quem gostaria de ter uma aula de seminário Com Jesus? Professor Jesus Jesus chegou Começou Todos os profetas Imagina Jesus Falar com você De todos os profetas É uma aula maravilhosa E mesmo assim O coração deles Jesus estava lá Mas A palavra é clara Para nos mostrar Que é como se os olhos Desses discípulos Estivessem Como Fechados Porque não é o que se vê Mas é o ardor Que havia no coração deles Que eles tinham que pôr para fora Eu não sei O que você tem visto Mas o ardor Do teu coração É maior Do que o que você tem visto E você libera Esse ardor Você deixa O fogo de Deus Queimar através de você Eu posso ouvir um amém Aqui nessa noite E Jesus falou Ó gente Agora vou embora Tenho que ir embora E tal Tenho que ir embora Não Que que é isso Senta com a gente Vamos comer com a gente Tá ficando de noite É perigoso Ele falou Então tá bom Na hora que eles já sentaram E Jesus Partiu o pão Quer conhecer alguém? Como que essa pessoa? Como que essa pessoa? Você acha essa menina linda Meu irmão? Aí você vai comer a coxinha Com ela e ela vai falar assim Hã? Ela vai falar assim Então Você vai lá e fala assim Pai Quer conhecer alguém? Tem que comer com ele alguma coisa É importante Amém? Já tô dando a dica Irmão Pra você sair com a menina Pra jantar Almoçar Posso ouvir um amém irmão? Vai na fé meu irmão Você não tem que ver não Você tem que crer Já chega pra ela sem ver Quer assentar comigo? Amém? Vai dar tudo certo Quem crer? Na hora da comunhão Faça assim comigo Comunhão De novo Comunhão Na hora da comunhão Os olhos Se abriram E Jesus Sumiu Eles podiam ir pra qualquer outro lugar Mas eles foram para o lugar certo Eles voltaram lá pra Jerusalém Eles voltaram e falaram Era o Senhor E um falou pro outro Eu sabia Eu sentia O outro Eu também Tem muito crente que é assim Eu sabia Você sabia Eu também sabia Eu também sabia Então que você pecou Cabeção Não Fica firme Eu posso ouvir um amém Aqui nessa noite E eles voltaram E quando eles voltaram Jesus esperou Jesus é demais Fala pra quem está até lá Jesus é demais Irmão Ele esperou os caras voltarem Na hora que eles voltarem Eles Cheguei Tô aqui E eles olharam e falaram assim Não é o Senhor Eles estavam estérgicos Não é É um fantasma Que que é isso Jesus falou Que fantasma rapaz Pega em mim aqui Pra ver se é fantasma Eles começaram a pegar em Jesus E Jesus falou Vocês Gente Vocês não estão acreditando que sou eu Me dá um negócio pra comer Tinha peixe e mel Glória a Deus Pegou o peixe Molhou no mel lá Igual a gente molha Comeu Comeu Mostrou as mãos Os cravos E falou Sou eu Sou eu Acredite Creia Eu digo pra você Nessa noite Jesus Tá andando Do teu lado Esses dias Jesus Tá caminhando Com você Nesses dias Perceba a presença Dele Exalte a ele Essa noite Exalte a ele Essa noite Se aplauda a ele Essa noite Debrado de louvor a ele Glória 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 a Deus Glória a Deus Ele caminha com você Dentro de um hospital Ele caminha com você Dentro de um banco Ele caminha com você Numa praça Numa rua escura Dentro de um ônibus De um metrô Na sua moto No seu carro Ele caminha com você Deixa esse ardor Te fazer perceber A presença Daquele que está Do teu lado Você não precisa ver Você precisa crer Coloca a mão Sobre o teu coração Vamos orar agora É você e Deus Nós vamos orar Nesse momento Pastor Vinícius Eu quero que Nós levantemos Um clamor Nessa noite Porque nossa geração Tens de ter sido Essa geração Que vive pelo que vê Uma geração Presa a emoções Até mesmo Dentro da igreja Nós nos arrependemos Nessa noite E cremos Cremos Nosso coração Arde por ti Senhor Pai a tua palavra Nos ensina Não atentando Para aquilo que se vê Porque aquilo que se vê É transitório Mas aquilo que não se vê É eterno Senhor Voltamos os nossos olhos Para o Senhor Nessa noite Voltamos os nossos olhos Para aquilo que é invisível Nos perdoa Senhor Nos perdoa Senhor Como falamos aqui Pelos momentos que Somos guiados Por aquilo que é aparente Por aquilo Senhor Que está diante Dos nossos olhos Quando somos guiados Quando somos guiados Pelas circunstâncias Ó Deus Pelos desejos Pelas vontades Da carne A tua palavra Nos chama para andar Por fé Senhor A tua palavra diz Que o justo Vive pela fé Senhor Se ele retroceder Se ele retroceder A tua palavra diz Que a tua alma O Senhor Não se compraz Da alma dele Mas nós não somos Os que retrocedem Para a perdição Mas aqueles que Prosseguem Senhor Para a preservação Da nossa alma Para a salvação Da nossa alma Colocamos os nossos olhos Em ti E por causa Senhor De quem tu és E ó Deus Na convicção Do teu filho Queremos andar Deus como esses discípulos Que tiveram os seus olhos Abertos Pela exposição da palavra E que andaram Ó Deus Na convicção do filho Que os fez voltar Que os fez Ó Deus Viver uma vida toda E entregar a sua vida Faça isso conosco Nessa noite Abre os nossos olhos E leva-nos a viver A partir da convicção Da ressurreição Do Senhor Leva-nos a viver Ó Deus Uma vida de entrega Ó Deus Na fé do filho de Deus Na fé em Jesus Cristo E que essa convicção Norteie a nossa história Nossas escolhas Nossos pensamentos Sentimentos Tudo Senhor Na nossa vida Seja norteado Por essa convicção Que parte Da ressurreição Do Cristo Da vida de Cristo Senhor Da fé na pessoa Do teu filho Senhor Nós oramos Nessa noite Senhor Em o nome Do teu filho Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Ainda com a mão Sobre o teu coração Talvez você está lá Na galeria No meio Aqui embaixo E você nunca fez Uma oração Entregando a tua vida Para Jesus Não é entregar a tua vida Para um pastor Para prédio Você fala André eu quero Entregar a minha vida Para Jesus Essa é a oração Mais importante Da noite Eu peço que não haja Um movimento aqui Por favor Por favor Por favor Não haja um movimento Aqui Por favor Essa é a oração Mais importante Dessa noite Você está lá Na galeria No meio Ou aqui embaixo Você diz Eu quero Entregar a minha vida Para Jesus Ou voltar Para Jesus Você que quer Fazer a sua oração A mais importante Dessa noite Entregando a vida Para Jesus Ou voltando Para Ele Levante a sua mão Quero ver você Levante Quero te ver Lá na galeria Isso Levante Não abaixa não Lá de laranja Lá em cima De bege Eu estou te vendo De listrado Isso Levante a sua mão Eu quero orar Por você Nós vamos orar Por você Cremos lá atrás Nesse tempo de vida Para você Aqui Onde mais Ali Isso Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Se você está com o convidado Também quer fazer a sua oração Eu peço a você Que levantou a sua mão Aqui de roxo Pega os seus pertences No banco Sai do teu lugar Enquanto o irmão Bauxita Vai estar cantando Sai do teu lugar E vem aqui à frente Vem aqui Nós queremos orar por você Pega os seus pertences Venha Em nome de Jesus Nós queremos te receber Queremos orar por você Igreja Aplauda essas pessoas Em nome de Jesus Aplausos 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 O céu se abalou Aplausos Os povos se curvou As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que Tu és o bem Pra dizer que Tu és o Senhor Os que nos trabalham, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que Tu és o bem Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno De mar e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora O Teu reino é sempre eterno Queimado e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Os reino é sempre eterno A Tua igreja Te adora 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 Pra dizer que Tu és o Senhor Tu és o Senhor A Tua igreja Te adora 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 O teu reino é sempre eterno E margem misericórdia Justiça e maldade A tua igreja te adora Você que está aqui à frente, você pode se levantar Isso, dê um passo mais pra frente, isso A igreja estenda as mãos aqui agora Você que está em casa, pela televisão, pela internet Ligue nesse telefone que está na tua tela Nós queremos orar por você, abençoar você Ligue agora e oraremos por você Lembre-se do aplicativo Lagoinha Para o seu telefone, smartphone Ter o seu tablet Nós temos um aplicativo Lagoinha Lá você tem a Rede Super A Rádio Super E você em qualquer parte do mundo Pode acompanhar os nossos cultos e as programações E aqui em Belo Horizonte e região A sua rádio A Rádio Super FM 90.1 Super FM 90.1 24 horas por dia Abençoando você Lembrando que na Lagoinha Savas Contorno com Getúlio Vargas Ali ó Na Savas Amanhã Sete e meia da noite Culto Cara no pó Com o irmão Bauxita Que louvou conosco aqui Esta noite Aleluia Coloca a mão sobre o teu coração agora E você que está aqui à frente A igreja esteja orando É a oração mais importante da tua vida É uma decisão Essa decisão É tão forte Que vai mudar o teu destino A tua história Ore comigo dizendo Senhor Jesus Eu te peço perdão Pelos meus pecados Lava minha vida E entra agora No meu coração Eu que me desviei Arrependido eu volto E eu declaro Jesus Tu és para sempre O meu único Senhor E suficiente Salvador Eternamente Eu sou teu Amém Você que está aqui à frente Nós fizemos de 5, 10 minutos no máximo Se você está com o convidado Ele pode com você Temos um presente para você Queremos anotar o seu nome E te dar esse presente Tá bom? E se você tem um pedido específico de oração Queremos orar agora por você Então pode seguir aqui A minha esquerda A sua direita Aqui embaixo nós temos uma sala Vamos aplaudi-los mais uma vez Por favor Por favor Venha Queremos abençoar você Abençoar tua vida Tua casa Tua família Deus abençoe você Dê a mão para esse irmão Dê a mão para esse irmão do teu lado Levante a mão dele Diga para ele Diga Meu irmão Teu coração queima Você não precisa ver Mas o coração tem que queimar Mas não pare Se o coração queima Manifeste Pela fé Manifeste Porque Jesus está com você Levante a mão desse irmão do teu lado Vamos orar Pai muito obrigado Por mais uma terça-feira Por mais um culto fé Eu abençoo a cada um dos meus irmãos Que tenham uma semana abençoada Em nome de Jesus Que possamos meditar Literalmente como ruminar Trazer em silêncio A nossa mente Tudo o que falamos Nesta noite Cremos no poder da tua palavra Em o nome de Jesus Amém Dê um abraço em quem está do teu lado Deus abençoe Até o culto fé Próximo culto fé